Fala pessoal, vamos aprender 5 receitas de pão em 1 minuto? Então já deixa o like e comenta aqui de qual cidade você tá falando. Os ingredientes, o modo de preparo e as calorias estão lá na descrição, vamos lá. Pão de 3 ingredientes. Bate os ovos, coloca o leite em pó, o fermento e bate de novo. Faz bolinha, leva pro forno e tá pronto. Pão de aveia. Hidrata a aveia, adiciona gema, sal, alecrim, clara em neve e mistura. Despeja na forma, leva pro forno e tá pronto. Pão de linhaça. Mistura farinha, sal e fermento. Bate os ovos e as claras e mistura com a farinha. Despeja na forma, leva pro forno e tá pronto. Pãozinho de cenoura. Bate o ovo, o azeite, adiciona cenoura, farinha, sal, fermento e bate de novo. Despeja no pote, leva pro micro-ondas, coloca o recheio, leva pra tostar e tá pronto. Pão de 4 ingredientes. Mistura o ovo, iogurte, a farinha, o sal e o fermento. Despeja na forma, leva pro forno e tá pronto.